Esse é só seixar, coiaque, vamos! É lindo ver a moçada bater o pé no salão Uma bailanta canteira ao estilo do recano Pelo gaipeiro paixola, abraça a gaita com calma E o fole que vai e vem tirando a porta está Na minha terra é assim, no início vale a armonia Pra gostar ver minha gente, bailando em harmonia E até os taurãs mais velho, armonia e galharia Com um grito chupa e se vemos se entrever a uma bonita Melhoria do sereno Queria que o mundo vise como é que vive este povo Que tem glórias do passado e a força do sangue no A no agarrão do Brasil, vivendo alegre o presente Preocupado com o futuro e a honra da nossa mente Que saudade de dar um gritinho Quem tá feliz, eu grito aí E no dia que eu me for, cantar na outra querência O pai velho criador vai ter a santa paciência E deixar de vez em quando eu volte pra minha terra Bombear um fantango grande no rancho em cima da serra E no dia que eu me for, cantar na outra querência Quem come物 ou en general do colibril você? Oi, oi 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 Legenda por Sônia Ruberti